Fala galerinha, olha o tempo como tá hoje Tá tudo cinza Tudo cinza Sabe o que tem o sol passando aí Ah, é o tempo que eu mais odeio na Itália Aí quando começa a ficar cinza o tempo, ó O sol já desaparece Tá tudo cinza Chegamos onde o Gennaro trabalha É aqui, estamos no hospital Espera aí, a gente tá aqui no hospital A gente veio trazer o Thiago pra fazer uma visita Estamos em Rédio Onde eu ganhei o Thiago Ele tá ali atrás Fala galerinha, a gente tá aqui esperando Fazer a visita do Thiago Agora, vou mostrar o meu cabelo Estamos usando uma asquerinha, um pequenininho da máfia E estamos esperando pra fazer a visita Aqui uma coisa, deixa eu mostrar pra vocês Ali tem álcool pra passar na mão E é isso aí, vamos esperar Me dói Fala galerinha do YouTube Tudo bem, gente? Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês Eu tô falando um pouco baixo Tá passando o seu caminhão aqui Eu tô falando um pouco baixo Porque o Thiago está dormindo Então eu vou explicar pra vocês o que eu já fiz agora Agora é 10h30 E eu já dei de mamar o Thiago Eu já tirei o leite Já tomei café da manhã E agora eu vou arrumar pra gente sair Essa é a situação de mamãe Então, não vai ter muita coisa no nosso dia hoje Porque hoje nada, vai trabalhar de noite Então a gente vai sair só um pouquinho E depois a gente vai voltar pra casa E daí acabou o meu dia Porque o Thiago já fica em casa Eu só dou, daí tipo o Thiago O Thiago mama, dorme, acorda Mama, dorme, acorda E eu troco a folhinha dele e isso aí Então a gente vai fazer o vlog Espero que vocês gostem E vamos lá Bem, gente, meu guarda-roupa tá uma bagunça Eu não sei o que eu coloco Nem sei se vocês estão vendo aí Tá uma bagunça aqui Eu acho que... Deixa eu ver Não Eu acho que eu vou colocar outra coisa A gente arruma aqui o Thiago Trocou a fraldinha dele Olha aí, ó Uá Que belo Aí eu coloquei Uma calça jeans Com uma blusa Normal E um sapato Então a gente vai sair agora Vamos lá Né? Estão andando E aí Cara E aí Estão E aí Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem, galerinha, chegamos aqui no Bimbo Stores, a gente vai comprar, colocamos o Thiago ali e a gente vai lá comprar os negócios pra ele e vamos lá. A gente pegou uma cobertinha pro Thiago pra gente trocar, a gente vai comprar essa cobertinha aqui, em vez dessa daqui, a gente vai trocar essa cobertinha, porque essa aqui, chega né filho, chega dessa cobertinha, isso aí, não tem mais foros, ó, ah que legal, deixa ele aqui pra fazer comidinha pras crianças, ó, tá 149, guarda perfaricivo? Ah, eu tô falando que é um Bimbo. Ah sim, não sou? É isso aí, vamos lá. Temos aqui um monte de coisas, gente. A gente vai ali no Bimbo Stores, agora a gente vai vim aqui. Happy Haul do Mercado. Aqui é o chinês. Coisas de chinês também, tem chinês. Olha que diversas, olha aqui. Desculpa. Desculpa. Amor, guarda o peça. São isso aqui, são tudo boas. São isso aqui, бегam lá. É isso aí. É isso aqui, gente. Cara, fica boa. Sale news! Gente olha só a pessoas, gente. Ela jáielimuta adoro. São isso aqui, todos aqui sim. A cada casa já pinga de nam просто do mundo. Vai uma armada mais 156. E a muda mãos, não tem Provação mínima do mundo. E aí e aí galerinha a gente parou aqui na ADM não sei se vocês estão conseguindo ver ali deixa eu ver ADM ADM tá e eu já não fui tirar umas fotos ali e eu tô aqui no carro com o Thiago e Thiago com chupeta Esse aqui gente é o shopping, deixa eu mostrar pra vocês shopping park se eu não me engano é shopping park Fidenza e lá do outro lado lá é o Fidenza Village esse daqui a gente fala que é o Fidenza Village dos pobres porque só tem coisa de pobre vamos dizer né e lá são as pessoas mais ricas que compram porque tem coisas de marca tem que nem Calvin Klein, tem a Furla, Ljua é coisa, são tudo coisas de marca daí é tudo lá da outra parte tá e aqui tem a Obby tem C.A. Decaton são tudo lojas que são mais para as pessoas que têm condição pessoas pobres, é isso aí vocês entenderam então ó a gente tá aqui eu tô parada esperando daqui a pouco ele vem e a gente vai pra casa porque já tá já é quase duas horas da tarde gente e o Renato chegou, tá vindo lá duas horas, o Thiago tá aqui, a gente tem que ir pra casa e é isso aí então a gente se vê lá, tchau gente oi, oi oi, oi mamãe tira esse biquinho o que que você tá olhando coisa guarde coisa guarda coisa guarda coisa guarda olha mamãe e tu, a sopatinha não vi de tu mamãe tá gravando quer ver o Thiago? vamos colocar aqui na telinha olha tá vendo o Thiago? na tela é você, filho nossa senhora, mamãe a mamãe tem que focar aí, focou tá vendo lá? fala oi pro pessoal oi, pessoal ixi, que azedume tá muito azedo você o pessoal tá olhando teu azedume o que que você quer falar pras pessoas? isso, fale pro pessoal fale ixi, tá bom tá bom mamãe vai tirar vamos baixar a tela tchau tchau tchau